Na manhã desta sexta-feira, agentes da Polícia Militar foram convocados para responder a uma situação inusitada na região sul de Palmas. A denúncia apontava a presença de um homem suspeito no telhado de uma residência. Mas a polícia acabou descobrindo que se tratava de um morador que havia adormecido no local. O incidente aconteceu nas primeiras horas desta sexta-feira, no setor Santa Fé, em Palmas. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma viatura estava fazendo patrulhamento na região, quando o motociclista se aproximou para informar sobre a presença desta pessoa desconhecida no telhado da casa. Os policiais se dirigiram ao local e confirmaram a denúncia. O homem estava deitado no telhado com uma de suas pernas erguidas, o que realmente levantou suspeitas. O vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra os policiais acordando o homem e tentando ajudá-lo a descer do telhado, pois ele aparentava estar desorientado. No desenrolar da situação, a polícia concluiu que se tratava de fato de um morador da residência e deixou o local sem registrar qualquer ocorrência, uma vez que nenhum delito havia sido cometido.